Oi meus amores, tudo bom com vocês gente? O vídeo de hoje é uma comprinha que eu fiz na farmácia Comprei algumas coisas pro cabelo, comprei algumas coisas pro pessoal aqui de casa, né? Meu filho, meu irmão, meu marido Então se você quer conferir tudo que eu comprei, as comprinhas que eu fiz na farmácia É só continuar assistindo o vídeo do começo ao fim pra não perder nada Então vamos lá Aqui meus amores, ó, coloquei todas as minhas comprinhas aqui, que eu vou mostrar item por item Às vezes eu vou saber preço de alguns e os outros não, porque eu perdi a notinha, meus amores Então vocês me desculpem Então vamos lá Ó, vamos começar aqui Eu comprei um shampoo pra mim, dessa marca aqui Ele foi bem baratinho, foi quatro e pouquinho Aí pro condicionador que eu comprei pra mim também, comprei esse da Scala Que eu adoro, ó Restauração 12 em 1 Então eu amo esse daqui Se não me engano foi seis e pouquinho, cinco e pouquinho que eu paguei nele De cabelo, continuando na parte de cabelo, gente, ó Comprei esses dois cremes pra pentear Esse daqui eu comprei pra mim Da linha da 3CM, Construção e Força, ó Eu amo essa linha aqui Por mim eu compraria a linha completa Mas por enquanto eu não comprei não, que tava bem mais caro Então eu só comprei aquele shampoo e aquele condicionador E esse creme de pentear aqui Que eu amo ele, gente Se não me engano eu acho que foi dez e pouquinho esse daqui Acho que nem chegou a dez reais E comprei esse daqui também, da Scala Bomba de vitaminas Pro meu marido e pro meu irmão tá usando, né Pra passar no cabelo deles Esse daqui foi cinco e pouco De creme pro corpo, hidratante pro corpo Eu comprei esse roxinho aqui Pro meu marido Ó, ele é uma delícia, né Eu já tinha usado dele Ele é da Johnson, ó 200ml, é desse roxinho O cheiro dele é maravilhoso, gente E comprei esse grandão aqui pra mim Ó, ele é de lavanda e camomila Ele é de 400ml, gente, ó E esse grandão aqui Eu paguei 15 reais nele Tava na promoção Que ele é um pouquinho mais caro E esse pequenininho aqui eu paguei oito e pouco Oito e 90, eu acho Comprei também esse desodorante Comprei esse daqui, ó Pro meu marido Da Men Rexiona Uma delícia, muito cheiroso esse desodorante Ele foi 5,90 Comprei esse daqui Que eu amo essa linha aqui, gente Giovanna Baby Cheira bebê, uma delícia Adoro o desodorante dessa marca aqui, ó Tem o spray também E tem esse daqui que é Rolon Eu amo Ele foi 6 e pouco também 6 reais e pouquinho E por último, pra mim, gente, ó Eu comprei esse Absorbente aqui Da Deluxe Ele foi, eu acho que 2 reais 1,90 Comprei pra testar Ele tava bem baratinho Eu gosto daquele Intimus Mas ele tava um pouquinho bem mais caro, sabe? Do que esse daqui Aí eu comprei esse daqui Eu acho que ele tava por 1,90 1,99, não sei Mas bem baratinho Aí que eu comprei pra nós, né? Pro meu marido Pro meu irmão Essas coisas assim Foi essas coisinhas aqui Porque meu irmão também acaba usando, né? Desodorante Hidratante pro corpo, né? O creme de cabelo Então ele acaba usando junto com a gente Então o que eu comprei pra nós adultos Foi isso Agora que eu comprei pro Lorenzo, gente, ó Comprei esse refil aqui De lenços umedecidos Da Baby Roger Que eu amo esses lenços Gente, ó Tão uma qualidade muito boa E ele é muito barato Ele, eu acho que ele foi 5 e pouco Acho que menos de 6 reais, gente Eu paguei nesse refil aqui, ó Vem 450 unidades E eu vou tá colocando naquele baldinho Que eu mostrei pra vocês Que eu dei dica De comprar lenços de baldinho E refil pra repor Pra tá usando em casa Que sai bem mais em conta Então eu comprei esse daqui Esse lenço aqui da Baby Roger Pra poder tá repondo O baldinho do Lorenzo ali De lenço umedecido Pra tá usando em casa Aí eu paguei menos de 6 reais Nesse lenço Pro Lorenzo também comprei, gente, ó Esse kit aqui De shampoo e condicionador Eu mostrei pra vocês No último vídeo Que eu gosto de tá comprando Dessa linha, né E geralmente vem o shampoo pequeno Desse tamanho aqui, o shampoo Geralmente vem o shampoo Com sabonete Mas lá na farmácia Eu consegui encontrar esse daqui Que é o shampoo grandão De 400ml Ele é da Baruel Da Turma da Xuxinha Encontrei o shampoo grandão Com um condicionador Do pequeno De 210ml Ó, tava em oferta Eu paguei 10,90 Nesse kit aqui Então eu achei que saiu bem barato Bem em conta mesmo Pro Lorenzo, né De sabonete Eu comprei esses dois sabonetes aqui Da Pompom Ó, esses dois sabonetes De glicerina Eu adoro, gente Essa marca E esse sabonete aqui Ele é uma delícia Muito cheiroso Tem um cheiro de bebê Maravilhoso, gente Não dá alergia no Lorenzo Então eu super indico Esse sabonete aqui Ó, uma delícia E ele foi bem baratinho Foi, eu acho que Menos de 2 reais Gente Aí pro Lorenzo Também comprei essa pomada Aí eu falei no último vídeo Gente, que eu gostava muito Dessa pomada Que foi uma das melhores pomadas Que eu já usei no Lorenzo Aí teve uma pessoa Que comentou, gente No meu vídeo Que essa pomada Não é a melhor do mundo Mas eu não falei isso, né, gente Eu falei que era A melhor pomada Que eu já tinha usado No Lorenzo Das que eu experimentei Essa daqui é a melhor Que eu já tinha usado Eu não falei que era A melhor do mundo Então, pra mim Ela é a melhor Entre as que eu já usei No Lorenzo Porque ela super Atende o que eu preciso O que eu necessito No meu filho Então eu super recomendo Ela sim Pra mim Ela é muito boa Não é a melhor do mundo Porque eu nunca Não experimentei as outras Tem muitas pomadas Que eu não conheço Não experimentei Mas das que eu experimentei Essa daqui é boa sim Eu amei Essa pomada E por último, gente Comprei essa chupeta Aqui pro Lorenzo, né O Lorenzo Ele come chupeta Literalmente Ele vai mordendo Esse bico de silicone Aqui, gente Até estourar Comenta aí nos comentários Gente Se o filho de vocês É assim Pra quem chupa chupeta, né Porque o Lorenzo Eu não dou conta De comprar chupeta pra ele, gente De tanta chupeta Que ele estraga Então eu compro Uma chupeta mais baratinha Sabe? Pra ficar em casa E um pouquinho mais cara Pra poder sair Então eu comprei essa daqui Pra deixar pra sair Ela não é cara E nem boa Muito boa também, né Mas eu gostei dela Ela é bem bonitinha Paguei 10 reais nela 9 e pouquinho É da Loli E é uma chupeta muito boa Eu gostei bastante dela E eu comprei essa daqui Pra deixar pra sair Ela é bonitinha Tem o número 1, 2 e 3 Aqui Então eu gosto bastante dela E eu comprei outra Ele já tá com uma usando em casa Eu comprei essa daqui Pra poder sair Então, gente Ó Foram essas as minhas comprinhas Espero muito, gente Que vocês tenham gostado E essa é a minha opinião Sobre os produtos, tá, gente É a minha opinião Espero que vocês respeitem A minha opinião, tal Alguns produtos eu comprei Pra testar Igual o absorvente, tal, né Algumas coisas eu já conheço Que é igual as coisas do Lorenzo Ó O shampoo e o condicionador Sabonete, apomado, bico Que eu já conheço E super amo Ó, hidratante também Já conheço E amo Às vezes eu posso gostar E vocês não gostem, gente Mas, né É a opinião de cada um Então, essas foram minhas comprinhas Meus amores E aí, meus amores Gostaram das comprinhas? Espero muito que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Se inscrevam no canal E ativem o sininho Pra ficar por dentro De todos os outros vídeos Que eu postar, tá bom, meus amores? E é isso Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau